Mega campeonato de Minecraft, Educoff e Portuga, Maicon e Afri, Kaique e João. As duplas vão disputar por 15 dias em minigames da Manic, e cada minigame vai valer um ponto, e no final, quem tiver mais ponto, vai se enfrentar pra decidir qual será o melhor time. E o minigame de hoje será Survival X. Cada um dos participantes terá 3 vidas, porém só depois de 5 minutos, o PvP será liberado. E aí, depois de 15 minutos e não tiver nenhum vencedor, a batalha do tapete começará. E fique atento, porque se pisar pra fora do tapete, você perde uma vida. Fala, Portuguinha, confio em você. Você tá atrapalhando o bater ali. O Afri já começou a tremer ali, já? Quer passar? Já. Não, ele tá de boa, hoje ele tá de boa. Ô, vou falar pra você, velho, eu ia trazer um remedinho pra ele, ver se ele parava de tremer. Relaxa, Portuga. Com você eu não vou tremer, não. Preconceito, hein, Portuga? Por que preconceito? Ué, tá zoando o cara aí? Ué, ele não ficou me zoando, esse cara chato aí? Você começou a tremer já. O Afri, então. A terminei já tá começando. O Afri, teu time não tá torcendo pra você, eu vou te ajudar, tá bom? Você vai ficar sozinho. Ah, obrigado, fico feliz, já. O Afri, meu solitário. Tá perguntando, é que vai mentir, né, Afri? Não, ele tá falando a verdade, confio no Jão. Ah, tem que torcer, né, coitado? Você vai ficar sozinho aqui, Eduardo? Nem minha mãe me apoia, Eduardo? Pô, eu deixo o Jão, mano. Ai, Jesus. Eu tô com a área. Não, mas tem que ter uma sorte aqui, não tive sorte ainda em nada? Não, mas não, velho. Tá parecendo o Ano Novo aqui. Só fogo de artifício. Ah, vai pra cozinha, vamos fazer isso. Nossa, é verdade, eu morro em fome. O cara já fez comida? Que isso, Portugues? Porra, Afri, você tem que começar a mentalizar coisa boa, hein? Mentalizar... Pensamentos positivos. Agora que já tem armadura, acho que eu vou focar naquela outra coisa lá. Ó, um dia, vi uns dog aqui, moleque. Pô, pô, Portugues. Porra, Afri, respira, amigo. Não precisa ficar tremendo. Não dá, mano. Não, preocupa com o seu jogo, velho. Isso, joga que nem eu aí, que você vai se dar bem. Por que que eu vou jogar igual, Afri? Ah, mano, pensei que fosse alguma coisa boa, meu irmão. É sim! Tinha um arcão, ó bom. Ah, eu não sei fazer essas coisas. Alguém já tá ajudando ele, então? Ah, não sei. Me ajuda, mano. Alguém me ajuda aí, pelo amor de Deus, porque meu time não tá me ajudando, não. Pô, Edu, não tá vindo nada de bom. Morri. Ô, que que você tá me talando aí, ô? Não, o que que é isso aí, rapaz? Isso aqui pode ser? Hum, você viu o que eu tenho ali? Eu sou a prioridade de ficar olhando o tempo, não ficar ajudando o Afri. Aí, Edu, finalmente eu vi alguma coisa. Eu vi, vi. Calma, fica calmo. Ô, me fala como que vai apertar aí do 5 aí pra eu poder me matar aí, rapaziada. Tem gente ameaçando aí matar o outro no 5, eu não queria falar, não. Quem vai matar? Treme Treme. De um caminhão que chamava caminhão Treme Treme, que tocava funk. Não é Treme Terra? Sim, mesmo. Você não dá dica? Você deu de cortar o jogador? Gente, não precisa tremer, não. Calma. Não dá pra ficar calmo, não, rapaz. Tudo numa competição aqui. Ele tá me dando agonia. Ele vai pegar os itens e ele escapa do item porque tá tremendo. Dá uma força aí, passa a sorte pra mim. Lucky Block, por favor, eu quero que venha, assim, tipo alguma maçãs do Capilão do Portuga. E eu quero que venha também umas coisas pra ele me cantar, ou serra, utilizar pra matar o Afri. Então, vai. Vem pra mim. Ah, em 5, Edu faz? Ele fala mentalmente com as Lucky Block? É, pode ser a tática dele. Ó, gente, não queria falar nada. Não, mas se vocês quisessem se matar aí, ó, pode se matar. Mas só sabe ouvir o cabelo do Lucky Block, né? Opa. Vem amanhã. É, ó, já coloca ali, ó, já. Nossa, meu Deus, vai ver bom. Lucky Block, cadê você? Nossa, o Afri é um sustentador. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Encanta o item, encanta a sua espada. Edu. Capacetiz, vai abrir o vinho. Eu não tenho nem espada, nem capacete. Então, eu tô abrindo. Tá abrindo o Lucky Block, tá louco? Abrindo o Lucky Block, achando que vai vir, tipo, um mundo pra você? Cadê ele? Tô em algum lugar, Edu. Ele tá invisível pra mim? Por quê? Eu tô. Ah, mas é melhor morrer parando que morrer pro Afri, você não acha? O Afri tem medo de aranha. Nossa, velho, quem soltou um peidinho, velho? Soltaram mesmo, filho. Não fui eu não, dessa vez não, eu juro que não. Mas foi o quê, então? Cadê ele? O quê, Edu? Esse é perto de você. Por quê? Tá onde? Eu tô com o Puxo pra esse cãoço pra trás e olha pro lado. Por favor, pode olhar pra trás do outro? Eu não tô... Eu não tô... Ô, safado. Você olhou pra mim? Alguém me falou onde tá esse filho da mãe aí, ó, galera? Ô, Michael. O quê? Onde que ele tá, mano? Não sei. Tá complicado a situação, esses meus amigos. Afri, você precisa ser rápido. Eu tô ligado, mano. Eu quero ir pra ele, mais um do senhor dele tá... Avisou, você aguentou. Vai. Abre aqui, por lá, Portuga. Você tá comendo maçã, tá louco? Qual instante? Qual instante? Pra lá? O zumbi tá dando dano nele, é. Portuga, o zumbi não é pra você comer maçã. Ferrou, eu tô... Mata! Ferrou, Edu, calma aí. Tá comendo maçã, ele tá gastando. Aqui atrás? Onde tem zumbi. Mata... Ô, meu Deus do céu. Aonde, 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 Michael? Tem esse detalhe. Tá lá em cima, mesmo, isso daí, ó. Portuga, ele tá aí. Mata ele. Por que você tá correndo ele? Gastou a maçã, só corta. Joga ali, pegou a noite. O que ele tá... O que ele tá fazendo? Ah, ele... Foi na onda do Michael. Ah, foi na onda do Michael. Eu quero morrer. Não contou, tinha demorado. Não contou. Ele tem que dar uma batidinha. Sempre que ele for cair, dá uma batidinha que conta a ponto. Ele vai ser possível de você, Portuga, você tá escutando, né? Ah, deixa ele vir. Cadê comida, Portuga? Se não tem comida ali no seu inventário, ele vai nascer. Ele vai nascer do seu lado. Cadê ele? Vical! Cadê você? Vamos. Você joga seu debilho pra cair no Portuga, é sério? Ele perdeu um monte de lábio pra ir no Portuga. Vixe. Vamos mostrar o campeonato, Portuga. Vamos mostrar o campeonato, Portuga. Ai! Portuga, você tá louco? Ele vai morrer. Vira nele. Come maçã e vira nele. Portuga! Rápido, Afrin. O que você tá fazendo, Portuga? Você tá com pouco light? Ele tá descendo, Portuga. Acho melhor você tracar debilho lá pro outro lado. Ou se matar, sei lá, ir na lava. Não aí, né? Ele tá indo você. Ele tá com o depilho, Portuga. Tá com o depilho. Ele é Portuga, 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 não faz isso. Não faz isso, Portuga. Nossa senhora. Mais um. Nossa. Pega madeira. Pega madeira. Ele tá aí atrás dele, Portuga. Cadê? E aí, Afrin? E aí, você não entrou para o depilho? Ele entrou para o depilho. Por que você tá correndo dele, Portuga, meu amigo? Vem brigar, vem, amigo. O que é isso? O poço amarelo? Ele tá aí, ele tá aí, Portuga. Portuga, parece que essa aqui é uma boa, menino. Se você morrer, agora você perde. Foi para a cozinha. Ele tomou o golpe. Se morrer, agora perde. Metade da lepida. Tá caindo lá embaixo. Pula, pula, pula. Olha, vai pular. Ele tava na água. Agora você mata. Qual a maçã, qual a maçã, portuga? Maçã, portuga. Tem que ir para trás, tem que ir para trás, tem que ir para trás. Deixa ele. Joga escovo? Deixa ele. O cara só foge, mano. Não brigar. Mano, você já recuperou sua vida mil milhões de vezes. Ó, gente, eu não queria acelerar. Faz um pom, faz um pom. Ele vai nascer aí, ele vai nascer aí. Não queria acelerar. Mas tem 15 segundos. Gastou a maçã normal. Bate, bote, bote. 15 segundos? Acabou o segundo, João? Não. Quantos? 10. Ele vai ter que voltar para o tapete. 9. Ai? 8. 7. Volta para o tapete. Acabou. Só o tapete. Não pode sair do tapete azul. Não pode sair do tapete azul. Tô me matando. Me matei, pronto. Tapete azul. Vamos ler aqui. Agora é a hora, portuguinha. Vai, já tá valendo para o MVP. Não pode sair do tapete azul. Um é outro. Comeu, comeu. Gastou o capirou, tá? Tô ligado. Não pode sair do tapete. Não, não, gasto. Se eu empurrar ele fora do tapete, ele perde. Se ele cair para fora, ele perde. Ai. Moça. Mano. Tá, tá, tá. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora, tá na hora, amiga. Tá na hora. Tá tendo terremoto no Minecraft do Affle. Tremendo tudo. Por meu tapete. Combo, combo, combo. Combo. Boa, amigo. Boa. Gastou a maçã normal. Continua, continua. Ai. Por que você não desistiu de comer a maçã no meio do caminho? Porque ele tocou a poção de força nele. Continua, continua. Não tem o que fazer mais. Continua. Meio coração, meio coração. Boa. Boa, dois pontos. Meu Deus do céu. Gastou a maçã do capiroto. Cuidado. Ah, ele tá com poção de força, Edu. Mata ele, ué. Nossa, a bruxa até. Tobe, tobe, tobe a maçã dourada. Só de, bro. Ele tá envenenado também. Vai. Vai, 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 Portugal. Um pontinho para mais, pelo menos. Para o cafeiro. Ai. Ganhou. Continua. Ai, super, que tivesse continuado. Olha a maçã dourada, Edu. Fala mais, fala mais. Ah, que ódio. Vem. A maçã dele acabou, tá? Ele vai cair, vai, Portugal. Vai aí. Ah, travou. Ah, Edu, Portugal, Edu, Portugal. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não, pode, não. Não pode, não, Portugal. Ai, que coisa aqui é. Meu Deus. Edu, Portugal. Joguei, joguei para fora. Aí, já caiu. Caiu, portanto, mano. Uhul. Mano, pô, você não falou que ele tinha poção de força? Eu não sabia, não vi. Eu tava olhando para você, pode ajudar. Ah, foi da hora. Dois a um, senhor, você quase conseguiu me matar ali outra vez. Vou começar a sinal. Beleza, aí que você vê a amizade das pessoas, gente. Isso não é a amizade. O quê? É a rivalidade, é diferente. A rivalidade tá boa, então. A próxima agora, eu quero ver. É João e Edu, boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.